A Prefeitura de Novo Hamburgo lançou nesta manhã a criação do Centro de Inovação e Tecnologia do Município. Entidades públicas, privadas de ensino vão se unir para criar o projeto. A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã de hoje no gabinete do Prefeito de Novo Hamburgo. Representantes das entidades assinaram o protocolo de cooperação técnica para a criação do Centro de Inovação e Tecnologia. O objetivo da Prefeitura é promover estudos para a criação da nova instituição e fazer com que a cidade seja definitivamente uma referência no setor de tecnologia criativa. Oito entidades integram o projeto. A Fundação Liberato, a Universidade Fevale, a UERGS, as Secretarias de Estado de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e também de Educação, o Grupo Editorial Sinos e a Companhia Zafari. Segundo o Prefeito, a iniciativa é um passo fundamental para que o município não fique para trás no campo do desenvolvimento tecnológico. A cidade é uma espécie de um distrito voltado à educação no campo tecnológico, à pesquisa e ao desenvolvimento, à pesquisa aplicada, portanto, ao desenvolvimento de produtos de base tecnológica. É isso que nós queremos que seja o CIT. Evidentemente, nós estamos dando o primeiro passo. O protocolo de intenções é a disposição de trabalhar para fazer. Vamos ver se a gente vai ter energia, sabedoria e recursos para fazer esse centro sair do papel agora. Fundamentalmente, vai buscar desenvolver pesquisas, qualificação, visando, em última instância, o desenvolvimento da região. E a Fundação Liberato, como uma instituição de educação profissional, que qualifica profissionais para ingressar no mundo do trabalho, se sente imensamente honrada em participar desse empreendimento. O secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul explica que este vai ser o primeiro centro do Estado com um campus multi-institucional, o que vai contar com políticas públicas, privadas e de ensino. É colocar a Nova Hambúrga e a região no centro de um centro de referência na articulação da produção de conhecimento, da formação de recursos humanos e da transferência para as empresas. Isso vai ser muito importante, porque está dentro do conserto, dentro da visão da RS Tecnópolis, onde nós estimulamos a criação de centros de pesquisa e transferência de tecnologia. Então, esse centro vai ser diferente, porque ele vai ser um centro não de uma instituição, mas de muitas instituições trabalhando em rede, se fortalecendo e apoiando a região e as empresas e toda a sociedade. De acordo com o reitor da Universidade Fevale, a instituição tem um compromisso com o desenvolvimento. Agora, além da Valetec, que instalou um novo polo no município, a Hamburguetec, também vai contribuir para a expansão através deste novo centro. E essa área, por ser uma área de uma dimensão maior, que se torna pública pela questão do loteamento do Zafari, nós entendemos que será um espaço adequado para que nós possamos continuar avançando na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico e também na indústria criativa. O novo centro deve ser instalado junto à Fundação Liberato, na área onde está projetado o empreendimento Boulevard Germânia, do Grupo Zafari. O projeto deve ser finalizado em três meses. E além da área de terra, já conta com recursos do BID para estudos de viabilidade. O prefeito revela que é algo para ser feito nos próximos 30 anos. É um projeto de futuro, é uma chave, como eu falei na minha manifestação, é uma espécie de uma chave de Novo Hamburgo para o seu futuro. Nosso passado e presente é o calçado, o futuro será o calçado associado à alta tecnologia. De acordo com informações da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, o projeto deve ser finalizado em 180 dias.